Hahahaha Luiz nego Que isso, tem um pinguim ali no meio cacai Mané, porque tudo Luiz é loiro? Pega o pinguim! Carai cacai pega o pinguim! Eu quero o pinguim! Otavo vou jogar o pinguim lá fora NÃO! PINGGUÍÍI, eu te salvo! Família, porque que todo Pinguim é loiro? Pinguim é foda. Por que que todo Luiz é loiro? Mano, eu mandei o pinguim Otav você foi junto Fui resgatar o pinguim Ô meu manipulação Eu tô no chão